Casa Publicadora Brasileira Bom dia, meus amigos! Tudo bem com vocês? Estou aqui em frente à Casa Publicadora Brasileira Hoje é sábado, dia 18 Eu vou filmar a frente aqui da Casa Publicadora para vocês conhecerem A Casa Publicadora fica na rodovia SP-127 do KM-106 Tatuí A editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia Em 1900, na cidade do Rio de Janeiro A editora foi fundada Daí, em 1907, foi adquirido um novo imóvel em Santo André Que permaneceu até 1985 Em 1985, compraram um terreno de 500 mil metros quadrados E a área construída de 22 mil metros quadrados E está classificada entre as três maiores editoras dos Adventistas do Mundo A editora Casa é uma editora cristã brasileira E é uma das 63 editoras espalhadas pelo mundo Interessante a história, né pessoal? E aí, prega muitas pessoas Mas eu acho que eles só admitem as pessoas que é da religião Adventista do Sétimo Dia Entendeu, pessoal? É uma área muito bonita, a área verde Bacana aqui E desde já, já quero agradecer a todos Todos os inscritos Obrigado pela paciência por assistir os vídeos aí A gente vem procurando tentar melhorar E deixe seu like Compartilhe Quem não for inscrito, se inscreva, por favor Tá bom? A gente vai mostrando outras localidades Outras cidades da região aqui Tá bom? A gente vai mostrando É isso aí, pessoal Isso aí foi mais um vídeo Até a próxima Deus abençoe a todos